Misture leite com banana e maçã e se surpreenda com o resultado. No liquidificador vou colocar 1 xícara de leite, 2 bananas, 2 maçãs, 3 ovos, 4 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de extrato de baunilha e vou bater muito bem em velocidade média. Gostaria de saber de qual cidade você nos assiste, para poder lhe enviar um abraço especial. Com a batedeira ainda ligada, adicionarei 270 gramas de açúcar. E vamos continuar batendo por mais um minuto. Depois de misturar, vou colocar essa mistura em uma tigela grande. Colocarei 240 gramas de farinha peneirada, para evitar pedaços grandes na massa. Misture bem o trigo, se você chegou até aqui é porque está gostando da nossa receita, então escreva abaixo. Adorei essa receita! Quando a nossa massa estiver homogeneizada, adicione 1 colher de sopa de fermento e misture bem. Faça essa receita de bolo de banana e maçã, e depois volta aqui para me contar o resultado. Tenho certeza de que vai ficar uma delícia, e todos vão adorar! Continuando com a nossa receita, vou colocar a mistura em uma assadeira untada com manteiga, e polvilhada com farinha de trigo. E após fazer essa receita em casa, não esqueça de colocar a foto aqui nos comentários para vermos como ficou. Vou colocar a assadeira no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E a nossa receita de bolo de maçã e banana está pronta. Olha que delícia! Agora corte um pedaço e aproveite. Espero que tenham gostado dessa receita. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!